E aí eu conversei também com o Felipe, acho que foi segunda cedo que a gente se falou por telefone, e meio essa sensação, tá, mas e agora? E os próximos? Não muito o anúncio do deal em si, legal, até simples de anunciar, né? Porque é um puta negócio e tal, mas tem que continuar nosso trabalho, né? E sabe essa sensação, assim, que o Felipe sempre fala que é o day one mesmo, né? E eu tive essa sensação mais do que nunca na segunda. Na verdade, assim, porra, não mudou nada. Vamos, estamos, é hoje, né? Sei lá, e terça é hoje. É, eu tive essa, eu tenho essa, assim, eu fiquei preocupada também com os urnautos, imediatamente. Rolou um negócio assim, aí eu me policiei e falei assim, cara, calma, você precisa ficar feliz. É aquela história, não dá pra você terminar, chegar do Lema Pontal e já tá pensando no canal da mancha, tipo, pelo amor de Deus, curti isso, senão você vai se matar, né? Assim, realmente, assim, não dá pra ser desse jeito, né? E a gente já falou disso aqui no Puro Malte. Esses caras que conquistam muito, eles têm um pouco essa característica, né? De comemoram, mas rapidamente eles já estão pensando na outra. E é um traço comum de, acho que, empresários e atletas que são muito vencedores, né? E muito difícil ser assim. Acho que o Felipe tem muito isso. O Rodolfo parece que também, né? Nunca tinha ouvido o Rodolfo falar assim e fiquei, caramba, o Rodolfo é mais parecido com o Felipe que eu imaginava. E eu tenho médio, né? Então, me policiei pra ficar feliz. Teve uma coisa engraçada que fazia uma semana, mais ou menos, que tava... Hoje é o dia D. Eu lembro que o Felipe mandou. Acho que é hoje. Hoje é o dia D. Aí eu mandava, às vezes, mensagem pro Beto, porque eu não queria ficar cobrando eles. Eu tava fora. Então, você fica perguntando, parece assim. E aí, resolveu? Resolveu? Então, às vezes, eu mandava pro Beto. E aí, tem novidade, né? Porque o Beto também tava meio fora ali das tratativas dele. Parece que hoje é o centésimo dia D. Mas não no sentido corneteiro, no sentido assim. Vamos nós pra mais um dia D. Tipo, segura aí, toma café e se recomponha, minha mulher. Aí, fui pra Santos, contei pros meus pais, que foi uma coisa engraçada, assim, né? Tipo, números que eles não têm a dimensão, né? Tipo, a quanto vale a Empiricus? Ah, não sei, talvez uns 20 milhões de reais. Um pouquinho mais, mãe. E aí, enfim, aí ficou dia D, dia D, dia D, segunda, terça, quarta, quinta, né? E no dia que saiu, eu tirei leite de madrugada, né? E aí, eu guardei e esqueci de pôr a etiqueta, né? Do dia, pra saber, congelado. E aí, o mozão foi pôr lá e colocou. Dia, três, não sei que dia que foi. Então, assim, dia W. Porque a gente já tinha ido pro dia Z e já tava voltando, né? E aí, foi. Então, foi no dia W, né? Só contando um pouco aqui de bastidor. Tem dia 21 de maio, dia do aniversário do meu casamento. Jamais esquecerei, nem eu, nem o Maté. Foi isso. Então, mas sim, né? Temos muita coisa pra entregar. E aí, eu queria perguntar pro Felipe e pro Rodolfo. Não sei se eles vão poder responder. Se, em algum nível, além da felicidade, além da preocupação, tem um pouquinho, assim, de tristezinha de não ser mais os donos do negócio. Porque, pra mim, teve esse... Tem um pouquinho, sabe? Assim, tipo, muito feliz, preocupada. E uma coisinha de... Nossa, acabou, era... Tipo, foi muito legal, tal. Acabou do melhor jeito possível, mas acabou. Então, tem um porcentozinho, assim, de um pouquinho de tristeza. Vocês também? Eu não tive isso. Meus pais tiveram, né? Quando eu contei pra eles também. E acho que esse é um momento muito legal, né? De você contar pros pais ali. Foi um pouco parecido com a sua experiência, Bia. Mas meus pais, minha família, ela tem muito isso, né? Que, assim, meu pai, ele trabalhava numa multinacional, trabalhou uma boa parte, né? Quase toda a carreira dele numa multinacional. E saiu de lá de um jeito muito ruim. Teve uma depressão profunda, né? E depois ele se reencontrou abrindo o próprio negócio, né? E foi ótimo pra ele, pra nossa família também. Foi uma espécie de ressurreição ali. Então, tem esse símbolo na minha família. Ele é muito forte, sabe? De se você tem o seu próprio negócio, ninguém te tira aquilo, né? Pode ser pequeno, pode ser grande, etc. Mas aquilo meio que um ganha-pão ali, sabe? Que é uma espécie de segurança, né? O que não deixa de ser um pouco irônico, né? Porque nada é menos seguro do que ter um negócio, né? Mas, enfim, aí quando eu falei pra minha família, meus pais, eu senti que eles ficaram primeiro tristes, depois eles entenderam, tal, digeriram e ficaram felizes também, né? Mas eu pensei um pouco sobre isso e eu acho que com o próprio crescimento da Empiricus, acho que é meio parecido com o filho, né? Quando ela vai crescendo e vai ficando complexa e muito mais um resultado coletivo do que individual, de certa forma, eu já tinha me desconectado um pouco disso, sabe? De, tipo, meu, isso aqui é um filho grande e adulto, né? Agora ele tem que andar com as próprias pernas, né? Eu tô aqui se ele precisar, mas eu não sou mais tão responsável, assim, por ele num nível individual, né? Então isso acabou, acho que, aliviando um pouco esse sentimento pra mim. Então, vamos lá, vamos lá. Tchau.